O Rei de Jals É um velho ditado que diz que Cavalo encilhado Só passa uma vez na vida Se você não montar Você não vai conseguir ir embora não Você vai ficar no lugar parado Então o que você acha disso daí? Corre o risco Da Volts Perder O mercado Por essa demora na entrega de motos Justamente Em função de outras montadoras Começarem a lançar Motos elétricas Scooters elétricas Vale aí pra nós Obrigado e um beijo Então Leandro Não acho Primeiro que essa VGO Ela é bonita Mas é uma jostinha A moto limitada tem autonomia baixa É uma pequena josta Então não A Honda Brasil nem se interessou Em trazer essa moto pra cá Ela é através da Big Green Ela vem através da Big Green Então isso só demonstra O quanto a Honda Brasil Ela não tem interesse De eletrificar suas motos ainda Ela não enxerga isso Como algo viável Ela não tem ainda interesse Eu pensava Quando você ia fazer essa pergunta Focado na alta dos combustíveis Mas aí quando você fala Na VGO Que nada A VGO não é interessante Pra Honda Brasil Entendam que A gente vive numa bolha Chamada Honda Brasil Inclusive quando a gente fala de moto A nossa bolha é a Honda Brasil Porque a Honda Brasil Dita Tudo Tendência Preço Tudo Então ela não tem interesse De abandonar as Motos a combustão Não tem interesse Assim como a Yamaha também Enquanto a Honda não mudar Essa postura A Yamaha vai junto Seguindo sempre Lembrem-se Café Ralo Da Yamaha E bolo de água Da Honda É a dupla imbatível Lá na fila Da caixa econômica Então Nada disso vai mudar Até que a Honda Perceba que É o momento De trazer motos Eletrificadas A Honda Japão Já tem projetos Eu tenho certeza Que já tem projetos Muito avançados Mas eles também Não querem mexer Nesse vespeiro ainda Eles tem um mercado Muito lucrativo De motos A combustão E ainda um mercado Muito incipiente De motos elétricas E aí quando a gente fala Dos grandes mercados Da Honda São os mercados emergentes Da Ásia Aqui no Brasil E na Europa Quando a gente fala De motos De alta cilindrada Então eles não tem Interesse ainda De eletrificar É uma questão Comercial É uma questão De mercado Assim como a Yamaha Eles agora Se juntaram Para tentar fazer Um consórcio Com um padrão De bateria Isso é muito positivo E já demonstra Um interesse Uma visão A longo prazo Tanto da Honda Da Yamaha E de outras marcas Que fizeram esse consórcio Para padronizar Essa bateria Que será utilizada Em todas as motos Provavelmente no futuro Isso é bom Isso é positivo Mas é a longo Longuíssimo prazo Daqui a 10 anos Ou talvez 15 Enquanto o mercado De motos a combustão Ainda for Esses mercados Que são dominados Por Honda Yamaha E enquanto eles Estiverem ganhando Principalmente quando a gente Fala de mercado emergente Vamos continuar Vamos continuar No status quo Motos a combustão Pouco eficientes E as motos elétricas Serão motos De entusiastas Para entusiastas A Vigor É uma moto Pouco interessante Cara Baixa autonomia Baixa velocidade Não é interessante E ela não chega Nem aos pés Das motos da Volt Que estão esbanjando E eu não estou falando isso Para puxar sardinha Para a Volt Mas as motos da Volt Estão esbanjando Em tecnologia Em autonomia Velocidade E inovação Essa sim E aqui no Brasil A gente está sendo Tão inovador Com essas motos Que pessoas De países europeus Estão interessadas E tendo vontade De ter essas motos E perguntando Quando é que a gente Vai ter uma Volt Aqui na Europa Aqui em Portugal Há exemplos Dos portugueses Que estão assistindo Aos vídeos Daqui do Brasil Falando da Volt E eles querem Ter Volt Lá também Eles não tem Essa possibilidade ainda Eles não tem motos Que estão Com esse padrão Motos tão acessíveis A esse padrão da Volt Olha só que interessante Então Não vejo isso É uma questão Mercadológica A Honda Ela não tem interesse Ainda em dar Esse avanço Na eletrificação Na mobilidade elétrica Não vejo A Vigol Como uma moto Que traga Qualquer Briga feia Briga braba Há exemplo Da falta de interesse Da Honda Brasil De trazer essa moto Para vender A Big Green É que trouxe Essa moto para cá E está comercializando Tanto que muita gente Está achando estranho Como assim A Big Green Está trazendo E a Honda Brasil Não se interessou É exatamente isso A Honda Brasil Ela vê As motos elétricas Como motos Que não tem nada a ver Com o lineup deles Não tem nada a ver Com o planejamento estratégico De vendas de motos Que é Esse Motos a combustão Enquanto a Honda Brasil Não se sentir Incomodada Em suas vendas Caírem De motos a combustão Nada vai mudar Tá Ou Enquanto O governo Não exigir Normas De eletrificação Ou qualquer tipo De cotas Porque infelizmente É isso que está Ocorrendo lá na Europa O governo E nos Estados Unidos Que já disseram Que até 2050 Os veículos Serão eletrificados Na Europa Já existe ainda Para antes disso Acho que é 2030 E aqui no Brasil Enquanto o governo Não impor alguma coisa Que eu sou totalmente contra A Honda também Vai ficar lá De boa Vendendo suas motos A combustão O que pode fazer A diferença Preço Do petróleo Preço internacional Do petróleo Que está Agora em março Meio de março De 2021 70 dólares Que é um preço alto E está aumentando Tudo isso Pode ocasionar Uma dificuldade De venda De veículos Aqui no Brasil Porque o combustível É cada vez mais alto As pessoas vão buscar Outros meios De locomoção A exemplo Bicicletas Patinetes Transporte público E veículos elétricos Patinetes Quando eu falo Patinete elétrico Então Então veículos elétricos Eles podem ser Uma solução compulsória Até Devido ao preço Dos combustíveis Dos combustíveis Legenda Adriana Zanotto